A bolsa para mim era muito longe, eu não tinha muito conhecimento em bolsa e mercado financeiro. Meus investimentos através de banco, eu ganhei meu dinheiro, meu salário, a gerente do banco, não, invista aqui, faça assim, poupança, era CDB, ela falava, mas não cheguei, botar no CDB, aí tinha comprado umas ações, isso era uma insegurança incrível, sabe? Eu tinha muito medo de perder o dinheiro, eu fiquei assim, muito inseguro, eu não sabia o que fazer. Aí quando eu entrei no programa, aí começou a me dar aquela segurança. A segurança é incrível, por quê? Porque eu tenho um método, eu tenho um caminho, é como eu falei, né? Tem uma direção assim, eu vejo assim, a segurança que eu tenho de chegar um mês, a bolsa caiu tanto, eu vou lá, eu vou fazer meus aportes mensais, digamos, né? E eu olhar dentro da magá, dizer, pô, aqui, o que é que? Aí você sabe o que vai fazer, sem medo, sem problema nenhum. Estando posicionado, e você sabendo que o método está ali, está te dando uma segurança, está sempre em alta e realmente fica sempre em alta, né? O método funciona, você tem ideia que você foi um criador do método, né? E está aí o resultado de alunos e alunas. E na cadeia, como um todo, você está com uma rentabilidade mais ou menos de 18 e pouco, né? É, bateu, subiu mais um pouco, né? Subiu mais um pouco? Maravilha. Para mim, estou quase. A bolsa cair amanhã, eu subia, eu descer. Já deu nesse período de tempo para pagar o investimento que tu fez no programa com a tua rentabilidade? Como é que está sendo? Com essa rentabilidade aí, eu acho que pagou mais de 10 vezes já, mas... Eita! Eu acho que conhecimento, é aquela história, né? Conhecimento, ninguém me tira, né? Ninguém. Então, o que é caro? O que é caro? É você entrar no programa? Não existe caro. Caro é tu não saber o que fazer, né? O conhecimento, para mim, que eu adquiri, e isso aqui eu vou levar para a minha vida inteira, conhecimento não tem preço, cara. Eu sei que a hora que eu quiser falar com você e você fala, não tem.